Destaques da edição desta quarta-feira, 9 de março, Polícia Federal realiza a operação Cricarrã em combate ao desmatamento e extração ilegal de madeira em terras indígenas nos Tocantins. Ao todo, foram 11 mandados cumpridos pela Polícia Federal nas cidades de Viranorte, Palmas e Tocantins, todos expedidos aqui pela 4ª Vara Criminal Federal. A aeroporto de Palmas passa a partir de hoje a ser administrado pela iniciativa privada após concessão realizada através de um leilão ocorrido no ano passado. O contrato de concessão prevê que a concessionária faça investimentos de 180 milhões de reais ao longo de 30 anos de gestão. E quem precisou fazer teste de Covid-19, a partir de agora, vai poder declarar o exame no Imposto de Renda. Na hora de elaborar a declaração do Imposto de Renda, o cidadão precisa anexar o comprovante fiscal que ateste a realização do exame particular. Ele deve ser exibido na parte de deduções relacionadas à saúde. Vídeo de um doso sendo transportado no carrinho de mão em busca de atendimento médico no interior do Tocantins viraliza nas redes sociais. Chegar a uma escala de poder não é nada fácil, ainda mais quando o aspirante a um cargo é uma mulher. Essa parcela da sociedade ainda encontra muita resistência. O Tocantins tem 139 municípios e apenas 20 deles são geridos por mulheres. Em contrapartida, Palmas se destaca como a única capital brasileira liderada por uma mulher. Tudo isso e muito mais agora no Notícias Tocantins, ao vivo de Palmas e Araguaína. E a gente abre a edição de hoje mostrando que mais de 100 profissionais da Rede Municipal de Ensino de Porto Nacional participaram de uma manifestação nesta quarta-feira cobrando o cumprimento do reajuste no piso salarial do Magistério. A mobilização pública tinha o objetivo de pressionar o prefeito Ronivão Maciel a cumprir o reajuste de 33,24%. Recentemente, o governo federal aos profissionais da educação recorreram às ruas da cidade e finalizaram o trajeto em frente à Prefeitura da cidade. O piso salarial profissional nacional, PSPN, é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do Magistério Público da Educação Básica. A lei estabelece que os reajustes devem ocorrer a cada ano em janeiro. A aeroporto de Palmas foi entregue para a iniciativa privada junto com outros 22 aeroportos pelo país. A decisão foi feita pelo Ministério da Infraestrutura em concessão permitida através de um leilão realizado ainda no ano passado. O aeroporto de Palmas foi arrematado pela CCR Aeroportos. A concessionária adquiriu direito de gestão pelos próximos 30 anos e assumiu o comando da administração essa semana. Essa é a última etapa da transição entre administração e infra-aero para a empresa privada. O grupo que arrematou o aeroporto da capital conseguiu outros 15 aeroportos pelo país, como o de Goiânia, no Goiás, e em São Luís, no Maranhão. O contrato de concessão prevê que a concessionária faça investimentos de R$ 180 milhões ao longo de 30 anos de gestão. Quando o documento foi assinado, o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura anunciou que a medida faz parte de um projeto do governo federal para privatizar ativos do setor público. A transferência desses ativos para nós faz parte de um programa de governo, de um plano de longo prazo do Ministério da Infraestrutura. Nós estamos planejando o setor de infraestrutura como deve ser, como agenda de Estado. Então nós estamos trabalhando com a agenda de 2035, onde a gente estabelece aí, e queremos ver quanto antes, o nosso setor movimentando aí mais de 200 milhões de passageiros por ano, movimentando em mais de 200 municípios no país, com esses 34 aeroportos somados a 5 rodovias já concedidas, a 5 ferrovias concedidas, aos nossos 27 terminais portuários, são 74 ativos que foram transferidos do setor público para o setor privado. Para o aeroporto de Palmas foi anunciado que novas pontes de embarque serão construídas. Além disso, o Tocantins deve receber o primeiro recinto alfandegado, onde serão armazenadas e despachadas mercadorias importadas ou exportadas. A Polícia Federal realiza a operação Cricarrã em combate ao desmatamento e extração ilegal de madeira em terras indígenas no Tocantins. As investigações tiveram início após um flagrante de transporte de madeira extraída da terra indígena xerente, a 70 quilômetros de Palmas. A Polícia Federal agora trabalha nas investigações para identificar as pessoas envolvidas na ação criminosa. Ao todo, foram 11 mandados cumpridos pela Polícia Federal nas cidades de Miranorte, Palmas e Tocantins, todos expedidos aqui pela Quarta Vara Criminal Federal. Uma pessoa foi presa. A operação está sendo desenvolvida pela Superintendência Regional da Polícia Federal em Palmas, com apoio da Polícia Militar do Tocantins. O principal foco? A proteção ao meio ambiente, aos povos indígenas e ao combate ao comércio ilegal de madeira. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos podem responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de desmatar, explorar economicamente ou degradar a floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente e também por associação criminosa. As penas somadas podem ultrapassar seis anos de reclusão. O nome da Operação Cricarrã significa Tocantinia em aquexerente, idioma nativo da etnia. Na realidade, tem o objetivo de reprimir o desmatamento de floresta no interior da terra indígena exerente. Nós identificamos já que nós temos um monitoramento constante agora da cobertura vegetal, também de terras da União, e identificamos uma degradação enorme, notadamente de 2019 para cá. O desmatamento no território indígena exerente em Tocantinia aconteceu na mata conhecida como Genipap e as madeiras extraídas estavam sendo vendidas ilegalmente. A atividade extrativista tem provocado grande degradação ambiental e comprometendo os recursos naturais disponíveis à subsistência das populações indígenas. Chegar a uma escala de poder não é nada fácil, ainda mais quando o aspirante ao cargo mais alto de uma empresa ou repartição pública é uma mulher. Essa parcela da sociedade ainda encontra muita resistência em sua trajetória. Mulher, mãe, militar e comandante. São algumas das palavras que descrevem Major Marlene, a primeira mulher a comandar o primeiro batalhão da polícia militar no Tocantins. Ela conta que ao chegar na unidade percebeu uma certa resistência, mas que logo se adaptou. Aqui chegando, por não ter tido ainda nenhum comandante do sexo feminino, os militares não estavam assim tão acostumados. Mas graças a Deus, com duas semanas que a gente estava aqui, que a gente iniciou um trabalho com aquele toque feminino, tudo se encaixou. E hoje, sou tão benquista quanto qualquer masculino, pelo menos é o que eu posso sentir, né? E é o que chega de feedback pra mim. Apenas 10% das vagas da PM são ocupadas por mulheres. E a maioria delas não chega a cargos de comando de batalhões. A Major fala do desafio de comandar uma unidade predominantemente masculina e cuidar, ao mesmo tempo, dos quatro filhos. Lidar com essas duas situações, né? Estar aqui dentro deste batalhão e dentro da minha casa é sacrificar um pouco a família. Isso, sem dúvida, pra qualquer mulher, em qualquer função, trabalhando. Só do fato dela sair de casa pra ir exercer uma função fora de casa, ela já sacrifica a família, né? Sacrifica filhos que não tem a presença da mãe ali, 24 horas, né? Já é um sacrifício. Mas não é um sacrifício maior do que se eu tivesse em qualquer outra função. E quando o assunto é política, dentre os 192 países, o Brasil ocupa a 70ª, 42ª posição de participação feminina. Um cenário que tem mudado aos poucos. O Tocantins tem 139 municípios e apenas 20 deles são geridos por mulheres. Em contrapartida, Palma se destaca como a única capital brasileira liderada por uma mulher, a prefeita Cíntia Ribeiro. E no legislativo da cidade, não é diferente. A presidência da Casa de Leis do município também é ocupada por uma mulher. A presidente da Câmara fala da posição enquanto mulher e negra, mas explica que ainda há uma necessidade de maior participação feminina na política. Melhorou muito, mas aqui no legislativo nós temos 19 cadeiras e apenas 4 é composta por mulheres. Temos também na Assembleia um número pequeno de mulheres representantes e na Câmara Federal também um número pequeno de representantes. Eu acho que precisamos de mais mulheres para poder abraçar esses cargos mais altos, esses cargos políticos, porque nós podemos. É uma barreira que nós sofremos todos os dias, ainda mais sendo mulher e negra. Outra mulher de destaque é a Anaya Raíza, atual supervisora de uma companhia logística que opera ferrovias, portos e terminais, incluindo o trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Palmeirante e Porto Nacional. Hoje eu sou muito feliz de estar em uma empresa que ela investe no público feminino, mesmo numa área totalmente operacional. Então assim, você se sente segura com os vários programas, como elas na logística, que incentiva o protagonismo na sua carreira. E no início da tarde de hoje, a família do gerente da agência do Banco Sicredi em Pedro Afonso foi vítima de sequestro. Durante a ação, os sequestradores chegaram à residência usando apenas máscara facial e ao abrir o portão, o bancário foi rendido por um dos assaltantes que apontava um revólver de calibre .38. Em seguida, os sequestradores pegaram o carro da família e saíram levando a esposa e a filha dele como reféns. As duas foram levadas para a cidade de Tupirama, vizinha a Pedro Afonso. A outra parte do bando passou a manter contato telefônico com o gerente para exigir a retirada do valor do resgate dos cofres do banco como condição para a liberação dos reféns. A polícia foi acionada e com a movimentação, os sequestradores desistiram da ação e liberaram as vítimas minutos depois e foram encontradas pela polícia militar sem ferimentos. O veículo da família que havia sido levado também foi encontrado. Até o momento, a polícia militar e civil procuram os envolvidos no sequestro. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí e continue com a gente. Para a Palmas continuar crescendo, ela precisa da sua participação. Porque onde tem a arrecadação do IPTU, tem você contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Onde tem IPTU, tem mais cuidado social. Onde tem IPTU, tem mais saúde. Onde tem IPTU, tem mais mobilidade urbana. Onde tem IPTU, tem melhorias constantes. Acesse o site da Prefeitura e pague seu IPTU em dia. Parcela única tem 10% de desconto. E se você estiver em dia com as contas do município, tem mais desconto. Onde tem IPTU, tem você, tem a Prefeitura e tem qualidade de vida. Prefeitura de Palmas. 9 horas e 30 minutos. Estamos ao vivo de Palmas para Gurupi e Araguaína. A partir de agora, quem precisou fazer o teste de Covid-19 pode declarar o exame no imposto de renda. Mas é preciso estar atento aos prazos e condições impostas pela Receita Federal. O prazo para emitir a declaração do imposto de renda já começou. E agora, quem realizou o teste de Covid-19 pode apresentar o comprovante para a dedução no imposto de renda. Esse conselheiro explica que a dedução só pode ser feita se estiver ligada a um hospital. Com relação ao exame, ele teria que estar embutido dentro de um tratamento médico hospitalar, que aí aceitaria essa dedução. É corrente que municípios parecidos com o de Palmas e outros municípios que já estão exigindo notas fiscais, tanto dos profissionais quanto dos hospitais, que isso seja feito via nota fiscal e não via recibo. Mas assim, a dedutibilidade do tratamento de Covid, ela seria o feito por hospital. Na hora de elaborar a declaração do imposto de renda, o cidadão precisa anexar o comprovante fiscal que ateste a realização do exame particular. Ele deve ser exibido na parte de deduções relacionadas à saúde, junto com outras informações sobre cirurgias, tratamentos e outros. Ainda de acordo com o conselheiro, a Receita Federal é muito criteriosa e o cidadão deve estar atento aos valores apresentados. Um tratamento, se ele exceder esse limite que a Receita Federal entende como aceitável, ela vai exigir vários documentos que comprovem que essa pessoa realmente esteve naquele hospital. Isso vai desde prontuário, cópia de outros exames, cópia da consulta, laudo do médico, ela vai exigir uma série de documentos. Se eu estou falando para valores grandes, por exemplo, tem casos de tratamento de Covid que eu vi, pessoas que gastaram 20, 30 mil reais no hospital. Você pode ter certeza que a Receita Federal vai solicitar todos os documentos na fiscalização, entendeu? Além disso, é importante estar atento ao prazo de realização dos exames. A declaração do imposto de renda que é realizada agora, que vai de 7 de março até 29 de abril, esses dois meses de 2022, ela é referente ao calendário de 2021. Então, assim, são recibos, na forma da lei, como eu expliquei, e notas que foram emitidas e pagas dentro do calendário de 2021. Uma nota fiscal, por exemplo, de 2022, ela pode ser questionada, apesar de que o imposto de renda leva em consideração a data do pagamento, ela pode ser questionada pela Receita Federal. Isso aí daria malha, teria que justificar, né? O vídeo de um idoso sendo transportado no carrinho de mão em busca de atendimento médico no interior do Tocantins viraliza nas redes sociais. De acordo com o que já foi publicado em alguns portais de notícias, o idoso tem 95 anos, é morador do município de Pindorama, na região sudeste do Tocantins. Pelas imagens, é possível ver que a dificuldade é tamanha, e em alguns momentos foi preciso carregá-lo nos braços para atravessar o ribeirão. A região não tem ponte e a família fica ilhada em período de cheia. Em nota pública, a Prefeitura da cidade disse que as chuvas danificaram as estradas e que assinou recentemente um contrato para a melhoria da infraestrutura e construção de pontes em concreto. Em coletiva hoje e pela manhã, o Instituto Natureza do Tocantins apresentou os números resultados das ações realizadas durante a Piracema em parceria com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Os objetos apreendidos foram colocados na rua em frente à sede do Naturatins e em seguida destruídos por um rolo compressor. As redes de pesca foram entregues para um centro de reciclagem. Todo o material foi apreendido durante o período de Piracema, que foi do dia 1º de novembro de 2021 ao dia 28 de fevereiro de 2022. Durante uma única ação realizada na última semana da Piracema, foram apreendidos 12.150 metros de rede de pesca de diferentes malhas, 17 aves vivas que foram devolvidas à natureza e mais de 72 quilos de pescado obtido de forma ilegal, desrespeitando as regras da Piracema. Durante todo o período de Piracema, foram recolhidos 48.790 metros de rede de pesca, 17 tarrafas, 4 varas de pesca, 12 carretilhas, 406 quilos de pescado e 3 embarcações, além de 9 animais abatidos. Foram lavrados 10 autos de infração que somam 86 mil reais e pessoas chegaram a ser conduzidas para a delegacia. Durante a fiscalização, a gente depara não somente com ilícitos voltados para a prática da pesca, mas com doutos de crimes contra a fauna. Então, são apreendidos diversos apetrechos, arma de fogo, rede de pesca, arpão e diversos outros objetos. Nesse período, houve umas três conduções relacionadas a crime de pesca. É porque quem é flagrado está sujeito a sanções penais e administrativas. O período de Piracema é importante para a reprodução das espécies e impõe diversas sanções para qualquer tipo de pesca não esportiva, com exceção das comunidades indígenas e ribeirinhas. O período da Piracema é o período em que ocorre o fenômeno de reprodução das espécies. O que é isso? O peixe sobe o rio em cardumes e, nesse momento, ele está mais fragilizado. Ele está em uma situação de vulnerabilidade que facilita a captura. E, além disso, a captura desse peixe, nesse período, ele compromete diretamente o processo de reprodução, em vista que essas matrizes estão ali prontas para fazer a desova. Vale lembrar que, mesmo com o fim da Piracema, o Tocantins continua com cota zero para pescado até o fim de março. Ou seja, os peixes só poderão ser consumidos no local da pesca e não podem ser transportados. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Continue com a gente. A Fabiano Parafusos cresce junto com você. Já são quatro lojas em Palmas, Taquaralto e Luzimangues. E mais duas lojas exclusivas para pisos. Agora, a Fabiano Parafusos está completando 27 anos e vai ficar ainda mais perto de você, aí, na sua casa, com o nosso site de vendas. www.fabianoparafusos.com.br Não importa onde você esteja Estamos de volta e aqui conosco, mais uma vez, Luiz Armando, que vai falar sobre a movimentação política aqui no Tocantins. Amanhã, então, o bicho pega na Assembleia Legislativa. Pega, Antônio. Amanhã o bicho pega. Está marcada a sessão para a votação do relatório favorável, a tramitação do processo de impeachment de Mauro Carlesse. Está marcada para as 15 horas, amanhã. Eles vão votar amanhã o primeiro turno e o segundo turno na sexta-feira. Já está marcado isso. Como a sessão, a segunda sessão, ela tem que ocorrer 24 horas após a primeira sessão, então, a sessão de sexta-feira, o horário da sessão de sexta-feira, que é a votação final, que é até simbólica, porque amanhã define tudo, ela depende do horário de encerramento da sessão de amanhã, que vota em primeiro turno o parecer do deputado Júnior aprovado na comissão processante. Só que a votação desse parecer, como tem prazos para defesa, se defender, para acusação, aquela coisa toda, a perspectiva que ele avance, que essa votação avance no legislativo. E aí joga a sessão, jogaria a sessão, a segunda sessão, a sessão do segundo turno, para sexta-feira à noite. Mas a estimativa lá dos deputados é que realmente o relatório vai ser aprovado e vai iniciar esse processo de impeachment de Mauro Carlesse. Então, a partir de sexta-feira, a gente já sabe o destino do governador. Sim, a partir de sexta-feira, o Mauro Carlesse estará afastado de novo, porque ele já está afastado pelo STJ, até 20 de abril. Agora, tem um negócio interessante nesse parecer que foi publicado no diário da Assembleia. Os deputados retiraram da acusação, aquela acusação de crime de responsabilidade, que dizia a respeito das movimentações de Mauro Carlesse, no ano passado e no ano atrasado, a movimentação do delegado de polícia, das funções de confiança na Secretaria de Segurança Pública, que foi muito lardeada, em meio de comunicação, a lei da mordaça, aquela coisa toda. Os deputados retiraram do parecer, da acusação do processo, essa acusação contra Mauro Carlesse. E aí, evidentemente, que intui-se que os deputados tentaram safar-se do problema, porque essas movimentações que Carlesse fez, que são questionadas... Eles já respondem por isso? Não, o Mauro Carlesse foram todos aprovados por lei e aprovados pelos deputados. Então, os deputados seriam, de certo modo, cúmplices desse crime. Então, eles, convenientemente, retiraram do parecer e da acusação, essa acusação que faziam contra Carlesse sobre as movimentações dos delegados que diziam que estavam obstaculando os inquéritos. O que não é verdade, não é verdade? Então, aí só está presente nessa acusação agora os crimes que estão sendo investigados pelo STJ, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Aí eles terão outro problema, porque terciar no processo de impeachment uma investigação que já está sendo feita em outras instituições. Para eles tomarem decisão, vão esperar também esse resultado. Exato. Em tese, ele teria que esperar, porque senão vai ser duas investigações. Imagina, uma investigação aqui no Tribunal de Justiça sobre os mesmos crimes que já estão sendo investigados no STJ. Então, eles estão antecipando já um julgamento? Não, assim, vai ficar dependente. Então, o Mauro Carlesse ficaria afastado de novo pelos deputados por causa de um processo que dependeria da investigação do STJ, porque os deputados não vão conseguir fazer essa investigação paralela. Ou seja, dois processos, dois inquéritos sobre o mesmo assunto. É até ilegal, não é? Agora, são 180 dias. Como que fica a situação do governador? Ele pode renunciar e ter uma vida normal, ganhar tempo e voltar para a política? É, veja bem, o Mauro Carlesse já está afastado até o dia 20 de abril, a priori. Agora, veja bem, dia 2 de abril, ele teria que renunciar ao cargo para se candidatar e eu acho que é o que ele vai fazer. Ainda mais agora com essa notícia de hoje de que o governador Wanderlin Barbosa já escolheu um partido republicano, que ficou agora com ele, saiu do deputado Carlos Garguin. Então, brevemente, o governador, se tudo confirmar, deve indicar uma candidatura pelos republicanos ao governo do Estado. Ok, rapidinho nós vamos falar também da saída do Garguin, da base do presidente, o que você viu nessa movimentação aí? Rapidinho. Não, na verdade, o que está acontecendo é, como o Carlos Garguin é alinhado com o Eduardo Gomes, o Eduardo Gomes é um pré-candidato, um potencial ganhado do governo. Vai ficar o mesmo do mesmo. É evidente que ele vai ficar ao lado do Eduardo Gomes, então está fazendo só uma... botando a gata para parir, na verdade. Ok, nosso tempo estourou. Muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira, de novo aqui. E o Notícias Tocantins fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.